Um homem foi vítima de golpe e perdeu mais de R$ 1.200 ao atender a ligação de um gerente do banco. Não. O estelionatário se passando por um falso gerente de banco. Gente, cuidado. Cuidado. Deixa a Thalita contar pra gente desse assunto, vai? Em Paranaíba, um homem de 59 anos foi vítima de golpe no último final de semana. Ele perdeu R$ 1.200 ao ser enganado por um falso atendente de banco que o informou de um possível golpe. Ele recebeu a ligação de uma compra que não havia realizado e acabou passando informações pessoais, que fez com que ele ficasse sem essa parte do dinheiro. Conforme o boletim de ocorrências registrado na Delegacia de Polícia Civil, o homem recebeu a ligação de um número com o DDD 47 do estado de Santa Catarina. E uma atendente teria relatado que ele poderia ter sido vítima de um golpe no valor de R$ 2.699. Após esse contato, o homem recebeu uma mensagem no WhatsApp daquele número informando sobre uma compra a qual ele não teria feito. Foi então solicitado que ele ligasse em um número 0800 e passasse algumas informações para cancelar essa compra. Durante a ligação, ele passou o número do seu cartão, senha e outros dados pessoais. Foi então, durante esse contato, realizado uma transferência da conta dele no valor de R$ 1.213 para um homem. E aí, então, ele percebeu que se tratava de um golpe e cancelou o seu cartão. De Paranaíba, Talita Matsushita.